Começando então pelo argumento do quadro chinês, esse argumento é um experimento mental. Então, a gente começa imaginando uma situação e dessa situação a gente tem que tirar certas intuições. E essas intuições presumivelmente vão mostrar que o funcionalismo, especificamente a teoria computacional com ele, são modelos incorretos acerca da natureza dos estados mentais e da mente. E o exemplo que a gente precisa pensar é o seguinte, é uma situação no qual tem uma pessoa dentro de um quarto que não interage com ninguém fora desse quarto e pela porta tem uma entrada em que as pessoas de fora podem passar certas mensagens para a pessoa de dentro da sala. Essas mensagens estão sempre em chinês ou alguma outra linguagem que a pessoa que está dentro da sala não entende. Essa pessoa recebe esses papéis, eles conseguem ver os símbolos, eles não entendem os símbolos que estão nos papéis. Mas ele tem um manual que ele consegue identificar os símbolos e instrui ele devolver um outro papel pela abertura da porta com um símbolo diferente. Então, apesar de não entender os símbolos, ele recebe certos papéis, ele consulta esse manual e ele devolve os outros papéis que eles têm dentro da sala. E esse manual é construído de tal maneira que ele permite sempre a devolução de papéis adequados aos papéis que estão entrando. Então, se alguém coloca dentro da porta uma frase qualquer em chinês, o manual vai instruir essa pessoa de dentro da sala a devolver para fora uma resposta adequada para aquela mensagem. Então, para um observador de fora, para a pessoa que está, por exemplo, colocando os papéis dentro da sala essa pessoa teria a impressão de que o sujeito de dentro da sala sabe, ele entende a linguagem em questão, ele entende chinês, por exemplo. Mas a intuição é que, nesse caso aqui, apesar de ele estar dando as respostas corretas, apesar de ele estar devolvendo as frases corretas nos papéis ele não entende a linguagem, ele não está de fato conversando com as pessoas, ele está simplesmente checando mecanicamente os símbolos que ele está recebendo e devolvendo os símbolos que o manual instrui ele a devolver. Então, esse seria um exemplo no qual, aparentemente, você tem uma articulação correta entre certas mensagens, certas percepções, por assim dizer certos inputs que você está tendo e certos outputs, certas coisas que você está devolvendo para fora Então, você tem a articulação correta entre essas duas coisas. Ainda assim, parece que você não tem um estado mental de compreensão genuína Esse exemplo parece ser um contra-exemplo ao funcionalismo Se a gente pensar no caso do entendimento da linguagem, o que seria o entendimento da linguagem para o funcionalismo Presumivelmente seria capaz de você ouvir ou ler certas mensagens, certos itens linguísticos Você ser capaz de associar corretamente, manipular corretamente esses itens linguísticos E responder de uma maneira apropriada a essas mensagens Então, se você tem uma articulação correta entre essas duas coisas, essa é a função que o entendimento desempenha na linguagem A articulação entre mensagens que você recebe e mensagens que você devolve Mas parece que nesse caso a gente tem, no exemplo do quarto chinês, a gente tem esse tipo de articulação Apesar de não ter entendimento E esse tipo de coisa talvez poderia ser reproduzida para qualquer outro exemplo de estado mental Estado mental de dores ou desejos ou o que quer que seja Você pode criar exemplos similares ao do quarto chinês Em que você tem a coordenação correta entre certos inputs e outputs Você tem a articulação correta entre essas coisas O funcionalismo predizeria que, portanto, esse é um estado mental do tipo apropriado No entanto, a intuição é que a gente tem aqui nesses exemplos Não tem os estados mentais em questão Apesar de você estar tendo a coordenação adequada entre essas coisas Isso seria um contra-exemplo também Automaticamente contra a teoria computacional da mente Na medida em que a teoria computacional da mente é uma versão do funcionalismo Mas se aplica diretamente também à teoria computacional da mente O que a pessoa dentro do quarto está fazendo, em um certo sentido, é a computação Ele está recebendo certos símbolos E manipulando esses símbolos Vendo quais são os símbolos que correspondem no manual Pegando os símbolos correspondentes Então isso é uma manipulação sintática de símbolos também Ainda assim, não parece que a gente tem estados mentais genuínos aí Não parece que a gente tem estados mentais de entendimento genuíno Então isso também seria um contra-exemplo A teoria computacional da mente Portanto, parece que esse exemplo Sugeriria uma resposta negativa A questão de se máquinas podem pensar O que o funcionalismo sugeriu é que Desde que um estado estivesse se comportando de uma maneira adequada Estivesse desempenhando certas funções associadas com o mental Então esses seriam estados mentais Mas esse contra-exemplo sugere que Apesar de certos estados físicos estarem desempenhando certas funções Ainda assim, que a gente associaria com funções mentais Ainda assim, esses estados físicos não parecem ser estados mentais genuínos E não parece ter nenhum estado mental correspondente associado aí Então isso pressionaria contra uma resposta positiva Talvez exista alguma coisa especial na composição de seres humanos Que não está sendo reproduzida No exemplo do quarto chinês E que, portanto, não está tendo os estados mentais Que a gente gostaria que estivesse Ou pelo menos o funcionalista gostaria que estivessem presentes naquela situação Então esse é um dos argumentos contra o funcionalismo E, portanto, que coloca pressão na ideia de que máquinas poderiam pensar Um segundo argumento contra a ideia de que sistemas artificiais poderiam pensar Ao menos da mesma maneira que a gente consegue pensar Ou raciocinar Seria um argumento Seria um argumento que usa a prova de Gödel Da incompletude da aritmética Para mostrar que existem certos limites Na maneira como máquinas poderiam pensar Que não são os limites que a mente humana tem Então a mente humana seria capaz de alcançar certas coisas Que esses sistemas artificiais não seriam capazes Então o argumento de Gödel É um argumento matemático complexo E a gente não vai entrar no argumento em si Mas o que é importante desse argumento É entender a conclusão dele E a conclusão é que Se você tem um determinado tipo de sistema formal Em que você tem certos axiomas E você tem certas regras de inferência Se esse sistema formal for consistente E for de um tipo determinado Então tem certas coisas Que você consegue ver que são verdadeiras Acerca do que o sistema Acerca do sistema Mas que você não consegue provar Dentro do sistema Que você não consegue derivar Dentro do sistema E o exemplo que Gödel usa É o caso da aritmética Você consegue ver que tem certas coisas Que são verdades Você consegue definir uma frase Em que a partir da maneira Como a frase foi definida Você consegue ver que ela tem que ser verdadeira Mas ao mesmo tempo Você consegue mostrar Que é impossível Derivar aquela frase De dentro do sistema Da aritmética De dentro do sistema formal Tal como ele é construído Em termos de axiomas E regras de derivação Então isso parece colocar Um limite matemático Insuperável Em certas maneiras De você raciocinar Se o seu raciocínio For finito Consistente Dentre outras condições Mas se você estiver Simplesmente manipulando Certos símbolos Usando certos tipos De regras Tem certos tipos de verdade Que você nunca vai ser capaz De alcançar dessa maneira E ainda assim Isso parece ser Parecem existir Certos tipos de verdade Que apesar de a gente Não conseguir alcançar Dessa maneira formal A gente consegue olhar Para essas verdades E a gente consegue ver Que elas são verdadeiras Então isso seria Um poder transcendental Por assim dizer Na mente humana Que não seria compartilhada Por qualquer sistema artificial A gente em um certo sentido Conseguiria transcender Essas regras formais De raciocínio E a gente conseguiria Ver coisas Que estão para além Dessas regras formais Mas por outro lado Se um sistema artificial For construído Em termos Dessas regras formais Como computadores modernos Tipicamente são São geralmente Os computadores modernos Eles são equivalentes A máquinas de Turing E o argumento do Godel Ele se baseia Em raciocínios E sistemas formais Que respeitam As restrições De máquinas de Turing Então A conclusão disso Seria que Computadores modernos Por exemplo Pelo menos Tradicionais Que se comportam Dessa maneira Eles jamais seriam capazes De derivar Certos tipos de verdade Que ainda assim A gente consegue ver Que são verdadeiros Então isso colocaria pressão Na ideia De que computadores Ou sistemas artificiais Eles podem ser Genuinamente inteligentes Parece que existem Certos elementos Do mental Que não estão sendo Replicados Nesses sistemas Artificiais Agora Essa objeção Ela é Talvez não Tanto Contra a possibilidade De computadores Pensarem Mas Estabelecendo Que ainda que eles Sejam capazes De pensar Existem limites Diferentes Para que As mentes humanas Do que as mentes Humanas podem fazer E do que sistemas Artificiais Podem fazer O argumento Não estabelece Que sistemas Artificiais Não podem ter Estados mentais Ou que não podem Ser inteligentes Ou que não podem Raciocinar Mas ele estabelece Que os limites São diferentes Que tem qualquer coisa Em estados mentais E da maneira Como a nossa mente Biológica funciona Que aparentemente Não está sendo Replicado Pelo menos Em sistemas Artificiais Tal como a gente Conhece Tradicionalmente Então esse é O segundo Dos argumentos Que coloca Pressão Na ideia De que computadores Podem pensar Ou ao menos Na ideia De que eles pensam Exatamente Como a gente Pensa E que são Estados mentais Exatamente Do mesmo tipo Ainda que eles Tenham algum tipo De inteligência A gente teria Que classificar E distinguir Isso de um certo Da capacidade Humana De raciocínio Que a gente teria Então esse é O segundo Argumento Contra Na ideia De que máquinas Podem pensar Da mesma maneira Que a gente pode De que máquinas